Fala galera do canal que é o Didi com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago uma unboxing bem bacana bem interessante e que vai me auxiliar aqui no canal bastante essa ferramenta a carambit do CSGO galera e Didi Droid porque você comprou uma faca bom para quem me acompanha aqui no canal sabe que todas as unboxings que eu faço aqui no canal eu utilizo essa faquinha cartão aqui galera da Sinclair que eu comprei no Mercado Livre só que eu tava querendo mudar já algum tempo trocar essa faquinha e eu comprei essa aqui a carambit do CSGO no AliExpress tá todo tipo de informação para quem quiser adquirir quem quiser comprar vou deixar o link aqui na descrição no Mercado Livre essa faquinha custa aí em torno de 80 a 90 reais e no AliExpress eu paguei cerca de 40 reais então vamos para um box bom vou abrir aqui a embalagem com você está eu não vou deixar código de rastreio porque o código que o vendedor me viu não funcionou mas demorou aí cerca de 20 a 25 dias para chegar e ela não foi taxada tá galera não foi taxada e tirando aqui um pouquinho bem bastante como vocês podem ver bem com bastante plástico bolha né para para proteger bem mesmo e numa caixinha bem amassada mas aí não tem muita importância não vou abrir aqui com vocês ó para vocês ver como ela é bem bem bonita né design bem bacana aparentemente parece um tucano sei se vocês conseguem perceber esse círculo parece o olho a a o corte dela parece um bico mesmo então bem bacana tem uma pegada bem interessante fica bem firme mesmo na mão e a galera tem muita gente que usa essas faquinhas aí como defesa pessoal tipo de coisa então tem bastante colecionadores dessa cara bit aqui dessa faquinha que é do jogo contra o strike do CSGO tem alguns modelos bem parecidos também até um do jogo então tá aí bem bacana ela é bem pesada galera posso perceber que ela é bem pesada ela é todo inferno aqui não tem plástico tá bem interessante mesmo para quem quiser adquirir vou deixar o link aí na descrição para vocês vamos testar o fio de de corte dela como vocês podem ver que ela é corta que ela corta bem só que ela não é tão afiada tá acredito que seja por motivos de segurança bom espero que vocês tenham gostado dessa box a partir de agora é com essa que eu utilizo essa aqui tchau até o próximo vídeo valeu e falou